Olá amigos, neste vídeo vou-vos falar sobre o Festival de Tata, que está a decorrer entre hoje, sábado dia 20, até dia 27, o próximo sábado. Portanto, no canto superior direito, na trompete, nós podemos ir aqui ao tab Festival Tata e nós temos 2 mil moedas para completar todos os dias, portanto são 2 mil por dia. Quando carregamos aqui então de lado, vamos diretamente para o local e aqui temos o ícone da loja, é aqui onde se compra os materiais, que eu vou já explicar como é que se apanha as moedas. Portanto, eu acho que o evento é muito fraquinho, não tem nada de especial e esta alma de fera antiga é um item que é para invocar um boss que também dá moedas, não dá mais nada do que moedas. Portanto, quando carregamos, vamos logo para o sítio, que é um pouco ao lado da vila, portanto é sul da vila Tata e nós aqui temos 3 coisas para fazer. Não precisamos estar em grupo para fazê-las, mas temos que dar um ataque, pelo menos nos inimigos, para conseguir completar. Temos estes inimigos que são os fáceis que dão 20 moedas e depois temos este boss que é com a alma, é invocado através de uma equipa, tem que ser uma equipa a invocar, e carregamos neste pilar, temos que ter aquele item na nossa mala e invocamos este boss que é muito mais difícil de matar, como podem ver, é muito mais resistente, mas acredito que dê também uma quantidade muito maior de moedas. Depois, à volta deste acampamento, nós temos estes pilares que só com 3 jogadores em cima do pilar a ativarem, portanto têm que estar a fazer cast, a ativarem, nós aqui em cima do pilar, têm que estar 3, quando estão 3 põem a ativar e quando os 3 estão a ativar, ele vai fazer, trazer um espírito, um urso, que dá 200 moedas, portanto 200 moedas, 20 moedas e eu não sei, não consegui ver quantas moedas é que eram este boss, porque eu matei 100 já tendo as moedas completas e é um bocado, pronto, não dá mais nada senão as moedas do evento. Para além do evento, temos a invasão épica, não é a raiz de corrução, o rei Murfolk, que já está em dificuldade épico, depois também temos, então, o rei Narcano já vai começar a ir para além do andar 6, um bocadinho mais difícil, mas nada de mais, e depois também temos na loja, então, o novo Aspeto, que eu não sei se é só durante o evento que se pode adquirir este Aspeto, este set, mas é muito giro, por acaso é muito giro, mas 35 euros, fofoco, e esta parte de trás também, que eu não sei, acho que está tudo muito fraquinho, podia ser mais divertido o evento, mas pronto, se calhar é um evento para dar início ao novo patch. Pronto, até um próximo vídeo, então, tchau, tchau!